Você deve estar se perguntando assim, mas a minha batida aqui na mão direita, o que eu vou fazer? O som está sujo, o som está mastigado, está estranho, estou conseguindo tocar direito. É o seguinte, não se preocupe com isso agora, mas você tem que fazer a batida para baixo, e duas para cima, então uma para baixo e duas para cima. Eu toco mais aqui, essas duas primeiras cordas, certo? Eu gosto de mostrar essa parte do instrumento, esse registro agudo do instrumento, e médio agudo aqui. Mas se você não estiver conseguindo, você vai fazer bruto, o grosso, no começo vai ser assim mesmo. Então, você toca inteiro assim, e vai rolar, vai dar certo, vai dar certo. Você pode tentar estudar aqui, vai.